Loucura é repetir o mesmo vezes sem conta e esperar resultados diferentes. Uma frase de Einstein recuperada por um professor do ISCTE para ilustrar as políticas públicas nas últimas décadas. Como consequência, Portugal encontra-se hoje nas últimas posições da maioria dos indicadores do relatório de competitividade global do Fórum Económico Mundial, o barómetro que orienta a tomada de decisão dos investidores a nível internacional. Precisamos aumentar o nosso PIB pela nossa capacidade de agregar valor às nossas exportações, exportarmos mais e melhor e atrairmos investimentos diretos estrangeiros que façam potenciar o nosso PIB e nos façam sair deste sufoco o mais peça possível. Apoiar as empresas e apostar na formação é a proposta do presidente da Associação Empresarial de Portugal que lembrou que as qualificações dos trabalhadores portugueses são hoje inferiores às dos congêneres europeus e que os nossos gestores têm habilitações abaixo da média nacional. O país tem globalmente um déficit de formação e de qualificação. Aliás, as análises feitas ao ensino em Portugal, infelizmente, não nos colocam nada bem, colocam-nos mal. E, portanto, nós temos que, em relação às novas gerações, como eu dizia, temos que preparar um ensino mais capaz e mais exigente. A solução pode também residir na reaproximação das universidades às empresas, numa melhor passagem de conhecimentos de geração em geração e na exploração das riquezas naturais, como o mar e as florestas. Há aqui um desafio. Vamos arregaçar mangas, vamos dar coragem aos nossos jovens, às nossas novas gerações. Elas vão fazer milagres. Não tenho dúvida nenhuma. É urgente alavancar as exportações e internacionalizar a nossa economia.